Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu fiquei de gravar um vídeo aqui sobre como que faço o vídeo review para gringa, que o pessoal fala bastante aí, né? Aparecendo se eu não falo inglês, né? Eu não falo nada de inglês. Eu vou falar para você como que eu cheguei a essa conclusão, a esse teste que eu estou fazendo, tá? Lembrando que isso aqui que eu estou fazendo é um teste. E se fizer sentido para você, você testa aí também e depois você deixa aqui nos comentários o que você achou, se você achou bacana, se você gostou ou não. Bom, primeiro eu vou falar lá da parte de monetização, né? Eu peguei algumas premissas que a gente utiliza lá de canais que não são monetizados por conta de conteúdo repetitivo, né? Para trazer para cá. Lembrando que esse vídeo que eu estou fazendo, eu vou publicar em um canal que eu fiz já, inclusive, eu vou publicar em um canal que não está monetizado e nem pretendo monetizar, porque ele não se enquadra lá, está nas políticas de monetização. É um vídeo review da gringa lá. Então eu estou testando aqui esse tipo de vídeo, né? Para depois, quem sabe, até utilizar em vídeos aqui em português, que a gente faz aí com slides e com voz da Zuri e que a gente possa, possivelmente, a gente pode monetizar esses vídeos aí. Por quê? Toda vez que um vídeo é reprovado lá por conteúdo reutilizado, o YouTube deixa um aviso lá dizendo que tem indícios que aquele vídeo foi criado de maneira automática, com algum tipo de software, né? E aí o pessoal fica naquela porrêmica, assim, voz, neuromonetiza, não monetiza. E aí eu conversando com algumas pessoas, né? Inclusive, teve até um bate-papo aqui com o Tiago, que ele mora nos Estados Unidos, e ele estava falando sobre, ele participa de alguns fóruns lá, conversa com muita gente, tem muito resultado, tá? O pessoal testa muito lá nos Estados Unidos. E o pessoal fala sobre esse negócio, eles também estão tendo esse problema, né? De o YouTube ver esses vídeos que são criados somente com um slide e uma voz, né? Eu faço isso para criar esses vídeos e reviews, né? Porque eu não tenho pretensão de monetizar. Mas aí, eu resolvi fazer esse teste de humanizar o meu vídeo, né? E como é que eu humanizei? Eu estou aparecendo nos vídeos, mesmo que eu não falo em inglês. Aí eu vou te mostrar aqui um vídeo já prontinho, vou te mostrar como é que eu fiz. Vou mostrar o passo a passo ali, né? A gente fazendo, não tem necessidade, porque eu já te mostrei como é que eu faço vídeos aqui. Tem uma playlist aqui, ó, de como eu estou criando esses vídeos de review para o canal Gringo. É só você assistir essa playlist, que tem vários vídeos lá. Mas eu vou te mostrar o resultado desse vídeo e te mostrar ali como é que eu fiz. E esses pessoal aí, né? Desses fóruns aí, eles falam o seguinte. Eles também tinham esse problema de não monetizar, porque era só slide e só voz da Azuri. E o que eles começaram a fazer? Começaram a gravar algumas partes e algumas rotinas do dia a dia. Ou, às vezes, gravar um animal de estimação, gravar um passeio. E colocar no canal, introduzir no meio desses vídeos que você faz com slides, colocar ali também, né? Ou no mesmo vídeo, ou fazer alguns vídeos separados ali e colocar. Por quê? Quando o seu canal vai para avaliação, quando faz uma avaliação manual, aquele avaliador, ele vai ver que aquele canal, sim, ele é feito por um humano. Que tem uma pessoa ali que é um humano, né? O Samuel, por exemplo, fez um trailer no canal dele lá do Cruzeiro. Ele aparecendo com uma camisa do Cruzeiro. E aí, os vídeos dele, os outros, são com slides, com voz da Azuri. Mas mostra ali que existe alguma pessoa ali, sim, aquele canal fazendo, tá? E eu resolvi testar agora nesse canal, que não vai para monetização. Mas eu resolvi testar nesse canal, que é em inglês, né? Que é nesse vídeo, que é em inglês. E eu vou mostrar como é que eu apareci nesse vídeo. De uma forma onde é uma forma de humanizar esse vídeo, tá? É um vídeo feito somente com slide, tá? Mas é uma forma de mostrar que tem um humano fazendo por trás daquele vídeo aí, tá? Bom, então o produto, né? A primeira coisa que eu fiz foi o seguinte. Eu dei uma estudada no produto, tá? O produto é esse aqui, ó. Somos Complete. Ele tá na Digistore, tá? É uma plataforma gringa, tá? Ele tem aqui, ó. 100 dólares de comissão. Então é bem bacana, tá vendo? 100 dólares de comissão. Se você quiser conhecer mais plataformas gringas, eu tenho falado, tá? Mais plataformas gringas, não só essa como outras, tem Clickbank, tem várias outras. No curso que eu tô estudando, que eu tô falando sempre aqui, que é o YouTube Rei 2.0. O Jefferson, ele fala bastante sobre isso, ele mostra como fazer. Esse tipo de vídeo que eu vou te mostrar aqui é uma ideia que eu tive, eu não vi ninguém fazendo. Peguei só algumas informações que eu tenho, falei, vou tentar fazer um vídeo assim. Já fiz mais de um, já fiz vários vídeos assim, tá? E aí vão ver agora o desempenho. Mas se você quiser conhecer mais, o link do YouTube Rei 2.0 tá aqui na descrição. E aí, o que você pode fazer? Você pode estudar a página de vendas, como eu dei uma estudada aqui no vídeo. Apesar de não falar inglês, a gente consegue entender algumas coisas. E aí tem duas coisas que você pode fazer. Ou gravar a página de vendas, tá? Mas esse produto aqui, ó, ele não tem muita informação aqui na página de vendas. Ele vai rolar um vídeo aqui, depois que ele vai começar a aparecer mais informações aqui. Ou você pode fazer slides. E foi isso que eu fiz, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um slide e gravei um áudio de um roteiro que eu tenho pré-pronto aqui, tá? Peguei um roteirinho e gravei esse áudio aqui e coloquei tudo aqui dentro, tá? Coloquei tudo aqui dentro aqui no Camtasia. Então, como que eu fiz? Eu peguei esse textinho aqui, ó. Peguei esse texto aqui, que é o texto... Deixa eu só copiar de novo ele aqui. Vou atualizar essa página. Vou atualizar essa página aqui, porque o Azulio, quando deixar muito tempo parado, quando a gente vai gravar, a gente não consegue. Pode dar um apoio. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse texto, tá? Vim aqui, ó. Encontrei aqui, eu coloquei em inglês, né? English. Inglês nos Estados Unidos. Vim aqui, utilizei uma voz masculina, tá? Deixa eu ver qual que é que eu utilizo sempre aqui. Aqui é o brandon. Cadê aqui? Brandon. E aí, coloquei esse texto aqui, ó. Beleza? Coloquei esse texto aqui. E aí, eu vim aqui no Camtasia, ó. Tá? Coloquei aqui, ó. Pra gravar, tá? Coloquei pra gravar. E aí, eu vim aqui, ó. Conforme ele começou a gravar, eu não falo inglês, mas algumas coisas a gente vai entendendo, tá? Por isso que é importante você estudar o produto. Isso aqui é um produto que melhora a qualidade do sono, né? Melhora a qualidade do sono, o zumbido de ouvido. Melhora a qualidade das suas noites, tal. Então, eu estudei isso aqui. E aí, conforme ele vai passando aqui, ó. Ele vai passando algumas coisas, a gente consegue entender algumas coisas. O que ele fala tem vitamina, melhora a qualidade, ó. Ó, combate ao sono, esse tipo de coisa. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. O que eu fiz? Eu venho aqui, ó. Vou mostrar novamente, tá? Pra não confundir, ó. Coloco aqui, ó. Pra gravar. E aí, ele vai gravar o meu rosto, tá? E é por isso que aparece aqui, ó. Pra gravar o meu rosto. Porque eu tenho aqui na frente, que eu tô falando com vocês, aqui uma live cam. Beleza? Você pode gravar com seu celular também, seu rosto, alguma coisa assim. E aí, o que que eu fiz? Eu venho aqui, ó. Começou a gravar, tá? Começou a gravar, eu venho aqui, ó. Eu coloco assim, ó. Então, enfim. Conforme ele vai gravando aqui, eu vou acompanhando o que que tá passando aqui, ó. Tá vendo aqui dentro do meu, né? A vitamina e tal. O que tá passando aqui dentro do meu roteiro. E aí, eu vou fazendo alguns gestos, olha, bacana. Ele fala sobre o sono, pô, legal, tal, né? Então, e aí, como é que ficou o nosso vídeo? E aí, eu gravei aqui, ó. Ó, como é que ficou, então? Aí, eu pego aquele áudio que eu gravei lá, tá? Coloco aqui, tá? Meu rosto foi gravado aqui também, ó. E aí, eu peguei aqui, ó. Um slide que eu fiz, tá? Então, esse slide que você pode fazer no PowerPoint, pode fazer no Fizou. Você pode fazer lá no robôzinho, no Videomaker, né? Então, eu gravei aqui, ó, tá vendo? Tem alguns slides aqui, ó. Tá? Então, tem o slide, tem o meu rosto. E tem aqui, ó, o áudio. E aí, eu vou te mostrar aqui como é que ficou, tá vendo? E aí, o que que eu fiz? A minha intenção aqui é posicionar, pra palavra-chave lá do produto, né? E aí, quando eu posicionar, a pessoa começa a assistir. Aí, eu já faço uma chamadinha pra ação aqui também, tá vendo? Tá aqui, ó. Saiba mais no link na descrição. Então, a minha intenção é levar a pessoa lá pra página de vendas, né? Que é essa página aqui. E aí, aqui é que vai converter a pessoa, tá? Eu vou te mostrar como é que ficou o vídeo aqui pronto, tá bom? Como eu te disse aqui, é um teste que eu tô fazendo pra humanizar. Então, você pode pegar essa premissa que eu tô utilizando aqui pra vídeo review da gringa. E você pode também pegar e levar lá pros seus vídeos, tá? Que você tá tendo problema de conteúdo repetitivo. Procura aparecer no seu vídeo ali. Coloca seu rosto ali no cantinho. E mesmo que você não quer falar, coloca a voz da Azuri. E você tá falando sobre uma notícia, por exemplo, do Flamengo. Que você faz assim, faz alguns gestos, alguma coisa. Porque como foi pra avaliação e alguém lá do YouTube vê que tem uma pessoa ali naquele vídeo. Tem um humano, né? Eles sempre falam que aquilo ali que é... Porque assim, é muito simples, né? Você colocar somente um slide e uma voz. Funcionava. Isso aí sempre funcionou até pouco tempo atrás. Mas hoje em dia eles estão dizendo que é algo que assim, não tá agregando valor, não tá humanizado, né? E aí você aparecendo ali, como a gente mostra também aparecendo os personagens, você pode utilizar também a sua voz. Porque aí vai ver que realmente não é um personagem, não é só um robô. Tem uma pessoa ali aparecendo. Agora eu vou te mostrar como que ficou o vídeo, tá? Vou te mostrar aqui, ó. Aqui na minha área de download. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei várias imagens, tá? Peguei imagens do produto aqui na própria internet, ó. Fala sobre o zumbido. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui, peraí. Vou fechar aqui. Peguei imagens aqui, ó. Na internet mesmo, tá vendo? De pessoas aqui, ó. Sobre o zumbido. Fui pegando essas imagens aqui e fui fazendo um slide, tá? E aqui tá meu slide. Eu utilizei o Kizoa pra fazer. Eu já falei do Kizoa aqui, tá? Se você quiser saber como é que eu faço esses vídeos aí para canais gringos, como eu disse, tem uma playlist aqui embaixo também aqui na descrição. E aí dá uma olhada como é que ficou o vídeo aqui. Então, o vídeo foi passando, foi passando o áudio. E eu fui, como eu fui olhando ali, né? Entendendo sobre o que é o produto, né? Então, eu fui fazendo como se eu estivesse escutando ali aquele review. Inclusive, teve um que eu fiz, que eu coloquei, né? Em inglês ali. Assim, é tal produto, review de tal produto. Será que ele funciona mesmo? E aí eu coloquei assim, ó. Ouça esse review junto comigo, né? E aí eu fico ali escutando. Você vai ver como é que ficou ali, ó. Então, tá aí, ele vai passando, né? Vai passando os lados. E vai mostrando eu aqui no cantinho também, né? Aí aqui, ó. Já tem, né? Aqui já tem a chamada para ação, tá? E aí eu vou fazendo vários gestos aqui, ó. Ele fala de sono, né? Então, eu faço alguns gestos aqui. Enfim, eu não sou muito bom para esse tipo de coisa, mas... Enfim, você pode fazer aí da forma que você achar melhor, tá? Tá certo? Então, é uma forma que eu encontrei de humanizar esses vídeos, tá? É claro que isso aqui é um vídeo review. Eu mostro porque eu estou aparecendo aqui. Mas serve aí para os seus vídeos que você estiver fazendo aí sobre... Sobre algum time de futebol, né? Às vezes, seu canal não foi monetizado porque ele fala que é esse conteúdo repetitivo, que não tem um humano aparecendo. É uma forma que você não precisa fazer em todos, mas, às vezes, enquanto você aparecer. Como eu disse, a pessoa quando grava um vídeo que não tem muito a ver com o canal e coloca lá no canal só para mostrar, né? Às vezes, uma rotina sua, você gravando algum vídeo, sei lá, alguma coisa. Um animalzinho de estimação que você tem. Coloca no meio do seu canal para mostrar que sim, tem conteúdo original, conteúdo humano ali. Não é só um conteúdo feito por um software. A minha única intenção aqui foi aparecer mesmo no meu rosto e mostrar que tem um humano ali. Não é só a voz das olhos. Tem um humano ali que foi que editou, né? Fez, criou e editou esse vídeo, tá bom? Lembrando que o link do YouTube aí está aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu comentário o que você achou. Isso aí é uma ideia que eu tive, tá? Mas, dentro do treinamento, tem passo a passo ali de como você pode criar vídeos. Inclusive, roteiros prontos em inglês para você só ir substituindo a cada produto. Tem várias formas ali que o Jefferson mostra. Várias possibilidades de você criar vídeos e reviews aí, tanto para português como para inglês. Tá bom? Deixe seu comentário aqui abaixo. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações, que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.